Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel Agora nós vamos iniciar até o final deste módulo uma série de lições onde eu vou mostrar para vocês exemplos práticos de uso do objeto Range Vou dar exemplos práticos completos com o uso do objeto Range para a solução de problemas reais Você vai ver que muitos destes exemplos vão se encaixar perfeitamente em dúvidas que você tem, ah, eu estou com um problema aqui, como eu faço isso, como eu resolvo isso Eles vão cair que é uma luva, é tipo uma caixa de ferramentas do objeto Range Então a partir desta lição até o final do módulo eu vou apresentar uma série de exemplos práticos de utilização do objeto Range Nos exemplos eu mostro como usar os métodos e propriedades deste objeto Para a resolução de uma série de problemas práticos do dia a dia Vocês vão ver que não vai ter nenhum comando novo Por isso que eu não vou explicar em detalhes, linha por linha, todos os exemplos Algumas sim, outras não Com certeza você encontrará exemplos úteis que irão ajudá-lo a resolver problemas que você está enfrentando com o uso do Excel e do VBA Vamos lá um exemplo então Muito bem, então vamos começar os nossos exemplos práticos de uso de alguns itens, alguns métodos e propriedades do objeto Range Para esses nossos exemplos tem essa planilha aqui Vocês podem pausar o vídeo aqui e digitar São poucos dados, aí eu nem coloquei a planilha para download, tá? Não precisa aplicar a formatação que eu apliquei, eu só apliquei para ficar bonitinho Mas digitem esses dados aqui, ok? E vamos ao primeiro exemplo então Eu vou colocar o cursor aqui na célula 9 Aqui a minha planilha Colocar o cursor aqui na célula 9 E vou usar um comando para dizer qual é a linha ativa Ou seja, qual a linha onde está o cursor É essa aqui, ó Atribuo para uma variável R ActiveCell.raw Retorno o número da linha ativa A linha onde está o cursor E aí uso o MessageBox para exibir linha atual E o valor do R Vamos fazer esse exemplo então Como é que faz o exemplo? Alt F11 para ir para o editor de código VBA Aí nós temos aqui Eu estou com vários arquivos abertos Por isso que aparece um monte de coisa aqui Então pego esse aqui, ó Controle de lucros da empresa E aqui eu vou inserir um módulo Direito Inserir módulo Insere um módulo 1 Aqui dentro do módulo 1 Vou criar um procedimento, né? Public Sub Testa exemplos Abre e fecha parênteses Quando der o Enter ele já dá o Ent sub E aqui colocamos as nossas linhas Vamos executar então Para ver se ele funciona F8 Sempre passo a passo Ele retorna para a variável R O valor O número da linha ativa Isso é feito com a propriedade RAL Que nós já estudamos anteriormente Lembrando que todos os exemplos Que nós vamos ver Usam métodos, propriedades e comandos Que nós já estudamos anteriormente Se tiver algum comando novo Eu vou explicar em mais detalhes Se não Vocês tem condição de entender Todos os exemplos Porque tudo que está sendo usado Nos exemplos Já foi visto anteriormente E aqui exibe a linha atual Linha atual A linha 9 Ok E F8 Encerra a execução Passo a passo Então ele sempre vai detectar A linha atual Se eu executar esse exemplo Colocando o cursor aqui Na linha 5 Agora eu vou executar tudo De uma vez só Coloco lá no nome F5 Linha atual Linha 5 Então nosso primeiro exemplo Um códigozinho bem enxuto Que retorna O número da linha atual Ou seja A linha onde está o cursor Utilizei a propriedade ActiveCell A qual retorna o objeto range Representando a célula ativa Da janela Da planilha ativa ActiveCell Então retorna A célula ativa Da planilha ativa E a propriedade RAL Retorna o número dessa linha Bom Quando você não especifica Um qualificador de objeto Essa propriedade retorna A célula ativa Da janela ativa Importante Tenha cuidado Ao distinguir Entre célula ativa E seleção A célula ativa É uma única célula Dentro da seleção atual A seleção pode conter Mais de uma célula Mas somente uma É a célula ativa Já comentei isso Antes Vou reforçar Se por exemplo Se seleciona esses dados Aqui A célula ativa É a primeira É onde está o cursor A seleção ativa É toda essa faixa De A3 Até D15 Ok Muito bem Então sempre Quando você seleciona A célula ativa É a primeira É onde está o cursor E a seleção ativa É toda a faixa selecionada Bom Vamos ver mais alguns exemplos Aqui então Todas as expressões seguintes Retornam a célula ativa Sendo todas equivalentes ActiveCell Application.ActiveCell ActiveWindows.ActiveCell Application.ActiveWindows.ActiveCell Então várias maneiras De você retornar Uma referência A célula ativa E o que é essa célula ativa É um objeto range De uma única célula Então você pode usar Todas as propriedades Do objeto range Para fazer alguma coisa Sobre essa célula ativa Segundo exemplo Como faço para testar Se uma linha está selecionada A linha toda E não apenas uma faixa De células dentro da linha Aqui tem um exemplo If Selection.Address Igual a Selection.EntryRowse.Address Então Então Eu testo Tem esse comando aqui Que testa o endereço Da linha inteira Que retorna o endereço Da linha inteira Se o endereço Da linha inteira For igual ao endereço Da seleção Significa que Toda a linha Da primeira A última coluna Está selecionada Caso contrário Se não for igual Apenas uma parte Da linha Está selecionada Então vou fazer um exemplo Então vou fazer um exemplo aqui Para mostrar para vocês Vocês verem isso aqui Em ação Vamos lá Esse comando aqui Vamos fazer bem simples Se o teste ali For verdadeiro É porque a linha inteira Está selecionada Se for esse o caso A linha inteira A linha inteira Está selecionada Vamos dar uma mensagem Aqui Else Ou seja Se o teste não for verdadeiro Apenas algumas colunas Estão selecionadas Então a mensagem Vai ser diferente Apenas algumas colunas Estão Selecionadas E vamos ver Esse exemplo em ação Primeiro vamos executar Passo a passo Com a linha inteira Selecionada Vamos pegar aqui Selecionei A linha inteira Clicando no número Da linha E vamos executar F8 Opa Sub ou function Não Opa Eles não Viram aqui Ao invés de else Eu digitei eles Else Agora sim Vamos executar Passo a passo F8 Ó Como a linha inteira Está selecionada Esse teste foi verdadeiro A linha inteira Está selecionada E termina o procedimento Agora vou fazer Um teste diferente Vou selecionar Não a linha inteira Apenas algumas colunas E vamos executar Passo a passo Ó O teste falhou Por isso não executou isso Falhou o teste Foi para o else Apenas algumas colunas Estão selecionadas Ok Então um testezinho útil Para você testar Se a linha inteira Está selecionada Ou não Vamos ver o exemplo 3 Nesse exemplo Vou mostrar Como selecionar Todas as linhas Da planilha Isso é Todas as linhas Que tenham dados Nesse exemplo Vou mostrar Como fazer com o código VBA O mesmo que se faz Com o comando Ctrl Shift Asterisco Então veja o nosso exemplo Aqui Quando eu tenho Uma tabelinha Bonitinha Assim Aqui não tem Linhas em branco Não tem Aqui não tem Os valores Da coluna Mas tem um rótulo Tudo Então Quando se eu Coloco o cursor Na primeira linha E pressiono Ctrl Shift Asterisco Ele seleciona A tabelinha inteira Bonitinha E como fazer isso Via VBA Como detectar Os limites De uma Faixa de dados De uma tabela De dados E selecionar Toda ela Tem nesse nosso Exemplo Aqui A faixa de dados Dessa planilha Que ele retorna No objeto Current Range É de A3 Até D15 Se você Colocar o cursor Em qualquer célula E pressionar Ctrl Shift Qualquer célula Dentro da Tabela de dados E pressionar Ctrl Shift E asterisco Será selecionado Somente o intervalo De dados Ou seja A3 D15 A maneira mais simples Vamos supor Que a faixa de dados Inicie na célula A3 Que é o nosso caso O comando a seguir Irá selecionar Toda a faixa Pois o Excel Detecta Qual a faixa Em uso Que é isso aqui Eu passo como referência A primeira célula Para ele Chamo O objeto Current Region Esse objeto Esse método Vai detectar Automaticamente A região ativa E depois O método Select E vai selecionar A região ativa Vamos ver se é verdade Vamos fazer esse teste Aqui No PBA Esse comando Aqui E Tá O cursor Não precisaria Estar no A3 Ele mesmo Chama lá E vamos executar Para ver se ele vai Selecionar F8 Executei Olha aqui Selecionou Bonitinho Vamos colocar o cursor No outro lugar E executar de novo Para ver se mesmo assim Ele detecta Se é inteligente Esse método Vamos de novo F8 Faixa E poderia Trabalhar Nessa faixa Dentro do VBA Se a faixa Atual Não estiver Se a faixa Não estiver Na planilha Atual Ou seja Na planilha Que está Selecionada Você pode Fazer referência A faixa Onde está A planilha Com os dados Conforme Exemplo A seguir Então Declarei Novamente Uma variável Do tipo Range Como é um Objeto Tem que usar O set E aqui Eu ponho O caminho Completo Qual a Planilha Qual a Pasta De trabalho Claro que Essa pasta De trabalho Tem que estar Aberta Qual a Planilha Dentro da Pasta De trabalho E aí A mesma Coisa A célula Inicial Ponto Current Regime Então vai Retornar A região Atual Para a Variável Faixa Cell E se eu Depois Simplesmente Der um Faixa Cell Ponto Select Ele vai Selecionar A região Atual Ou eu Posso Usar um For Ish Para percorrer Todos os Itens Dessa Faixa De Celos Fazendo Um Test Fazendo Alguma Coisa Que Seja Necessário Ou Mais Didaticamente Poderíamos Separar Esse Exemplo Em vários Comandos Esse Anterior Declaro Uma Variável Do Tipo Range Uma Variável Do Tipo Workbook Uma Variável Do Tipo Worksheet E Crio Cada Uma Das Variáveis A Pasta Eu Associo A Variável Pasta Com O Arquivo Que Está Uma Planilha A Planilha Planum Da Pasta Ou Seja Da Variável Pasta Que Está Associada Com Esse Arquivo E Aí Depois Chamo Comando Current Regio Amém Funcionaria São Duas Maneiras Diferentes E Aí Por Final Eu Colocaria Faixa Se Eu Quiser Selecionar Faixa Cel Ponto Select Então São Maneiras Diferentes Vários Comandos Separados Ou Tudo Em Um Único Comando Vamos A Mais Um Exemplo Nesse Exemplo Mostrarei Como Fazer A Seleção De Uma Mais Linhas Em Uma Planilha Com Base Em Um Ou Mais Valores De Pesquisa Então Eu Vou Percorrer Todas As As Faixas De Uma Determinada Planilha Todas As Linhas De Uma Planilha Testando Um Valor Se A Linha Contiver O Valor Brasil Em Uma De Suas Celas Eu Seleciono Aquela Linha Toda Então Para Isso Nós Fizemos O Que Usamos Novamente O Current Region Para Detectar A Região Atual De Dados Habilito Auto Filter Para Filtrar Somente As Linhas Que Atendem Um Determinado Critério O Que Significa O Primeiro Parâmetro 7 É A Coluna O A Coluna 1 2 3 4 5 6 Coluna 7 E Qual É O Critério De Pesquisa Brasil Nós Vimos Numa Das Lições O Comando Auto Filter Depois Que Eu Faço Retorno Depois Que Eu Filtrei Eu Uso Novamente Corrente Region Offset 1 Ou seja Um Deslocamento De 1 Para Redimensionar E Contar Quantas Linhas Tem No Até Número De Linhas Menos 1 Tá E Usa Propriedade Especial Células XL Visível Porque Quando Eu Aplico Auto Filtro Ele Deixa Não É Que Ele Exclui As Células Que Não Atendem O Critério Ele Deixa Visível Somente As Células Que Atendem O Critério Então Por Isso Que Eu Tenho Que Passar Usar Esse Método Especial Células Com Parâmetro XL Visível Que É Para Ele Só Retornar As Células Que Estão Visíveis Devido Ao Auto Filtro E Selecionar Elas E Depois Eu chamo Auto Filtro Eu Desabilito Auto Filtro Para Que Fiquem Selecionadas Somente Aquelas Células Então Vamos Fazer Esse Exemplo Aqui E Só Vamos Adaptar O Critério De Pesquisa Pode Ser Nessa Nossa Planilha Mesmo Aqui Vou Colocar Aqui Só Para Para A gente Estender O Nosso Colocar Aqui País A E Eu Vou Colocar Brasil Somente Em Exemplo Vai Funcionar Direitinho E Outros Vou Colocar Estados Unidos Alemanha Canadá Estados Unidos Alemanha Canadá Estados Unidos Estados Unidos E Aí Aqui Ao Inves Da Coluna 7 Vai Ser Coluna 1 2 3 4 5 Então Vamos Procurar Brasil Na Coluna 5 E Vamos Testar Esse Nosso Exemplo Para Ver Se Ele Realmente Funciona Esse Aqui Aqui No F8 Para Encerrar Antes E Vamos Executar Ele Passo A Passo Para Vocês Verem O Que Ele Faz Em Cada Uma E Aqui Eu Vou Quebrar Esse Comando Em Duas Linhas Para A Gente Poder Opa Aqui Tem Que Dar Um Espaço Pronto Vamos Executar Ele Passo A Passo F8 O Ele Vai Fazer Aqui Vai Aplicar O Filtro Opa Vamos Parar A Execução Só Que É Na Coluna Não É Mais Na Coluna 7 Agora É Na Coluna 1 2 3 4 5 Então Vamos Adaptar O Nosso Código Aqui Coluna 5 Tá Bem Então Agora Sim F8 Ainda Não Executei Quando Eu Executar Olha O Que Ele Fez Opa Aqui Teria Não Poderia Ter Essa Nossa Linha Aqui Ó Vamos Excluir Essa Linha Aqui Não Vamos Passar Essa Faixa Aqui Com Parâmetro Que É Para Ser No A3 Ponto E 15 Tá Nós Temos Que Passar A Faixa Para Ele Senão Ele Vai Começar Lá Do A1 E Vai Se Perder Então Vamos Lá Vamos Parar Aqui Range Aqui Ó Não É A1 E Sim A Aí Sim Para Ele Detectar A3 Agora Ele Vai Detectar A Região Ativa E Aqui Também A3 Tudo A3 Né Porque Não Começa No A1 É O Set Resize Range A3 Agora Sim Vamos Executar Passo A passo Vamos Desabilitar Esse Filtro Que Ele Habilitou Aqui Dados Desabilita O Filtro Agora Sim Adaptamos O Nosso Exemplo Vamos F8 Agora Ele Vai Aplicar O Filtro Na Região Certinho E Já Filtrou Só O Brasil Aí Eu Indiquei Para Ele Certo Onde Começa A Região Ativa Então O Que Os Outros Comandos Vão Fazer Vão Selecionar Essas Linhas Que Tem Aquela Propriedade XL Visível Ou Seja Só As Linhas Visíveis E Depois Ele Vai Tirar O Filtro E Vai Permanecer Selecionada Somente Essas Linhas Que São As Linhas Que Atendem O Critério Então Esse Comando Aqui Porque Ele Dá Offset Menos 1 Offset 1 Para Iniciar Na Primeira Linha Sem Considerar O Título Se Eu Não Desse Deslocamento Da Região Ativa Ele Ia Considerar Também Essa Linha Aqui E Ia Selecionar Essa Linha Não É O Que Eu Quero Tá Resize Para Ele Redimensionar A Partir Do A3 Ele Refaz A Faixa A Partir Do A3 Ele Pega A Região Atual Menos Uma Linha Que É Menos A Linha Dos Títulos E Seleciona Somente As Células Que As Células Especiais Que Têm A Propriedade XL Visível Como Verdadeira Tá Então O que Que É O E O Próximo Comando Desabilita O Filtro Para Que Somente Essas Linhas Fiquem Selecionadas Ó Somente As Linhas Em que Atende O Critério Ficaram Selecionadas Então Viram Como Combinando Lógica De Programação Com Os Comandos Que A Gente Já Viu Dá Para Fazer Muita Coisa Então Habilitei O Filtro Pois Usei Aquele Comando Para Selecionar Apenas As Linhas Menos A Linha Do Cabeçalho E Desabilitei O Filtro Para Que Elas Permanecessem Somente As Que Atendem O Critério Selecionadas E Você Poderia Continuar O Procedimento Para Fazer Alguma Coisa Com Essas Linhas Que Estão Selecionadas Ou Apagar Ou Alterar Valor Ou Alguma Coisa Então Estudem Bastante Esses Exemplos Pessoal Executem Eles Passo A Passo Porque Tem Muita Coisa Legal Muita Coisa Que Realmente Vai Ajudar Para Vocês Aqui Eu Coloquei Alguns Comentários Esse Primeiro Habilita O Filtro A Segunda Linha Que Faz Todo O Trabalho Ao Aplicar O Auto Filtro Ficam Visíveis Somente As Linhas Que Atendem O Critério Mas Não É Esse O Efeito Desejado Querendo Que Todas As Linhas Sejam Exibidas Com Parâmetro 1 Para Obter Um Objeto Range Com Deslocamento D1 Em Relação A Corrente Range Ou Seja Sem A Linha 1 Que É A Linha De Títulos Das Colunas Em Seguida Chamo O Método Resize Para Redimensionar Esse Objeto Range Para O Número De Linhas Menos 1 Então Aqui Esse Offset 1 Ele Desloca Uma Linha Para Baixo E Eu Chamo Método Ressage Para Redimensionar No nosso Caso Foi a Partir Do A3 A Região Atual Vez O Redimensionar O Número De Linhas Da Região Atual Que É O Número De Linhas Menos 1 E Por Último Utilizo O Método Especial Cells Para Selecionar Somente As Células Visíveis Dessa Faixa Observe Que O Trabalho Foi Definir Uma Faixa Menos 1 E Selecionar As Células Visíveis Depois Eu Chamo Auto Filtro Novamente Ele Tira O Filtro E Deixa Selecionada Somente Aquelas Células Que Atenem O Critério Então Aqui No nosso Exemplo Foi Exatamente Isso Que Aconteceu Lógica Pura Pessoal Então Executem Passo A passo Vejam Cada Método E Em Caso De Dúvidas Podem Entrar Em Contato Comigo Não Tem Problema Eu Ajudo Vocês A Entender E Adaptar Esse Exemplo Aqui Legal Primeira Lição É Só Primeira Do Que Vem Por Aí Com Exemplos Práticos E Úteis De Uso Do Objeto Range Valeu Agradeço Por Terem Me Acompanhado Até Aqui E Até A Nossa Próxima Lição Que Bom Que Você Assistiu O Vídeo Até O Final Espero Que O Todo Dia Publico Novos Artigos Novos Tutoriais Além De Ter A Nossa Loja Virtual Onde Tem Muito Conteúdo Excelentes Cursos Online Books Video Aulas E Livros Sobre Excel VBA E Vários Outros Assuntos De Informática Conforme Prometido No Final Do Vídeo Eu Vou Falar Um Pouco Mais Sobre A Nossa Universidade Do VBA No Excel Para Contextualizar Imagina A Seguinte Situação Quantas Vezes Você Chegou Num Ponto Em Que Simplesmente Não Consegue Resolver Um Problema No Excel Mesmo Dominando Fórmulas Funções Mesmo Sendo Um Usuário Avançado Do Excel Chega Num Determinado Momento Em Que Tranca E Você Não Consegue Ir Adiante Isso Não É Só Com Você Isso É Uma Situação Muito Comum Porque Faz Parte Da Curva De Mas Chega Um Momento Que Simplesmente Não Tem Como Resolver Determinados Problemas E Aí O que Faz Aí Você Tem Que Dar O Próximo Passo Nem Tudo No Excel Pode Ser Resolvido Com Fórmulas E Funções E O Próximo Passo É Macros E Programação VBA No Excel Por Isso Que Eu Criei A Universidade Do VBA No Excel Para Ensinar Para Você Desde Do Básico Até A Criação De Sistemas Profissionais E Completos Com VBA No Excel Então Para Você Não Passar Mais Raiva Para Você Dominar O VBA E Não É Difícil Aprender VBA Isso É Uma Promessa Que Eu Faço Para Você Conheça Nossa Universidade Do VBA Todas As Informações Nesse Endereço Aqui Sobre A Universidade Do VBA Lá Tem A Descrição Completa Qual Conteúdo Que Já Tem Lá Dentro No Momento Que Eu Gravo Esse Vídeo Já Tem Mais De 400 Video Aulas Lá Dentro Toda Semana Eu Coloco Vídeos Novos Gravo E Coloco Novos Vídeos Lá E Lá Você Vai Ver A Acesse Esse Endereço Lá Eu Preparei Uma Promoção Especial Com Ótimo Desconto E Um Bônus Inacreditável Dá Uma Olhada Lá Não Vou Falar Aqui Para Não Ficar Me Alongando No Vídeo Legal Mais Uma vez Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Até o Final E Até A Nossa Próxima Video Aula Aqui No Youtube Excelente Estudo A Todos